Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Cadê? Que a gente já veio serrar já um rango. Já, né? Olha aí, Isabela. Tá aqui, ó. Isabela, fala pra mim. Que sogra que faz isso? Nossa. Fala. Por isso que você enche minha mãe de presente. Nossa, mas você já chegou já comendo e... Nossa, tem que agarrar. Ô mãe. Por isso que a Isabela fica te dando presente, né? Por quê? Chega aqui, olha aqui. Tanto de coisa. É, não tem que me retribuir, não tem? Aqui, ó, é a batata recheada dela. Nossa, que delícia. Dela quem? Da Bela. E essa é a nossa. E por que o dela é diferente? Porque a dela não é presunto, nem bacon. Ah, meu Deus. A nossa vai bacon, vai presunto. Isso aqui tá muito bom. É mandioca. Ô, amor. Olha, velho. Olha, velho. Olha lá, olha a tia Lu. Você gosta, amor? Vem com isso. E mandioca? Ah, me gosta. Vem cá. 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 O Lu, ela perguntou por que você põe o tapete no portão e não no chão. Por que o quê? Você põe o tapete no portão e não no chão. Ai, no portão. É porque a gente tá secando, não é? Falei pra ela. Eu falei que eu tinha o cote lá e me põe lá pra secar. Você tá muito cheirosa. Você tá muito cheirosa. Ela tá com uma tosse feia, ó. É o pacotinho, Isa, veio? É o pacotinho. Não, é o licorne. Ah, é o licorne. Olha que lindo o licorne dela. Cadê o velho da lancha? Você não vai convidar a tia Lu? Pra quê? Ah, que delícia. A gente vai comemorar. Vai? E onde vai ser? Lá na Dani. Lá na Dani? Fala pra ela que dia que vai ser. Doce inderela. É da cinderela? Mas vai ser domingo. A mesa vai ser de unicórnio e a decoração vai ser de cinderela. Ai, que delícia. Se Deus preparar, nós vamos, tá? Lindona. Cadê o pai, mãe? É o pacote. É na igreja, daqui a pouco. Ai, hoje é quinta, né? Mas ele mandou ir comendo. O dia a dia é de culto. Coloca a cerveja na... Coloca a cerveja no gelador pra mim. Vou roubar mais uma, mais uma. Mais uma. Nossa, a Lu tá com uma diarreia hoje. Nossa, que legal. Bem agora. Na hora da janta. Por que será? Não sei. Será que é da comida aí na janeiro? Coloca duas no congelador. Titi. Oi, Titi. Café no balanço. É a que eu peço aqui. O que ela quer? Um balanço. Eu trouxe um pouquinho de arroz pra ela. Eu trouxe. Tá. Você gostou do papagaio? Você sabe como é que ele chama? Não. Pepita. Pepita. Tem cinco nomes, Ana, o papagaio. Pe... Pepita. Pedrita. Pedrita é cachorro. Titi, vamos dar lanço. Vamos. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar. Nossa, mãe. O pai tinha que colocar aquela luz aqui, né? Nossa, é, Rita. Eu vou lá em casa, né? Deixa eu tirar o roupão da Rebeca daqui. Que eu lavei. Porque tá entrando muita friagem no quarto dela. Para, vai ter que dormir com esse roupão. Tá entrando? Ah, por que? É aberto o banheiro? É por causa do donos lá em cima. Ah, do donos. Do donos. É aberto o banheiro? Ele é vazado. Ele é vazado, né? Para sair o... Como o banheiro não tem janela, eles colocam isso aí para... E ela tá sentindo muito frio. Ficou bem do lado dela, baby. A minha avó e a avó se espilha. É escuro, né? Tá, é muito escuro aqui. É escuro. Tia, quem é a sua tia? Tia, quem é a 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 tia? A tia Lu e a minha sogra. Ela é uma tia. A tia Lu é a minha tia. Ela é só tia, tia Lu? E tia mãe, ó. E eu? Você pediu para o Gui, porque ela é a mãe do Gui. Fala, Gui, você deixa o seu homem ser minha tia? Não fala nada. Você deixa ela ser minha tia? Mas e eu sou o que, seu? Tio. É, então ela é sua tia, tá bom. Eu deixo. Não, porque não. Tietchan, fica aí na cadeira que você puxar, eu com o pé e fica mais alto. Você gosta, né? De puxar. Cuidado. Segura. Tietchan. Essa é a brincadeira aqui, ó. Pessoal, se inscreva no nosso canal aí, ó. Ative o sininho e deixe seu like, tá? Mais um vidinho aí do casal Cote. Tchau.